Música Caramba, direto do ABC Senhor Nário Barbosa Grande Nário Barbosa Ô Nário, aqui pra mim Nós já nos conhecemos Há muitos anos Pra mim é uma É uma alegria muito grande Tá falando assim Primeiro porque a gente é amigo E você pra mim é um dos grandes Fotógrafos aí que eu conheço E é um fotógrafo Que se diferencia em algumas coisas Pela sua Ver artística Pelas fotos Fotojornalismo que você Capta do cotidiano E algumas você faz Um Umas intervenções Com tricô Com umas coisas Minhas colorinhas e tal Que já virou até Foto pra galeria Exposição Palestra Então assim Você é um cara que se provoca E isso é uma coisa muito bom Entre os fotógrafos Não se acomoda Tá sempre vendo Mas daí quando eu vi Aqueles seus trabalhos E eu falei Pô Da onde será que ele tirou Essa Essa coisa da linha Aquelas coisas todas Eu fiquei pensando na época Achei interessante E ficou isso arquivado No meu No meu imaginário Agora com esse canal Grilo na foto Eu tô aproveitando A oportunidade Que nós estamos aí Todos em isolamento Aquelas coisas todas Pra ouvir a história Dos amigos Porque muitos Desses nossos Encontros A gente não teve A oportunidade De De se falar Sobre A história De cada um A gente fica sabendo Fragmentos E eu praticamente Nunca soube direito A sua origem Da onde você veio Sua inspiração O que ele te levou A ser um fotógrafo E depois Enveredar Para as galerias Em que você já expôs As suas fotos Né Ok Era assim O Nário Era uma conversa Conversa Não é uma entrevista Mas assim Saber sua história Nário Grande Nário Barbosa Não Então Consta Eu comecei A minha carreira Aqui Aqui no ABC mesmo Eu comecei Entregando jornal No próprio Diário do Grande ABC Desculpa Iniciei minha carreira No próprio Diário do Grande ABC Entregando jornal E aí Fiquei por uns Cinco anos Entregando jornal Isso de bicicleta De madrugada Pegava o pacote De jornal E entregava Mais de Quarenta Cinquenta Sessenta Jornais Que eu distribuía Aqui Eu tinha os setores Que eles falavam Que eram setores Eram os lugares Que eu entregava Dos assinantes E a partir daí Eu fiquei Esses cinco anos De entregador de jornal Aí depois Consecutivamente Eu passei Para office boy Eu tive uma vaga Na redação Para trabalhar De office boy E aí Eu fiquei Uns três anos Na redação Fazendo esse trabalho De office boy E Na época Que era Máquina de escrever Telecs Radiofoto Telefoto Então Acabei operando Todos esses equipamentos Aprendendo lá Na época Que era Office boy E aí depois Depois de office boy Eu Teve uma outra oportunidade Uma outra vaga Dentro do laboratório Fotográfico Aí é onde Apareceu a fotografia Na minha vida E aí Imagina Tinha Naquela época Tinha Isso na década De Vai Nove Oitenta E Oitenta E alguma coisa Porque eu entrei Em oitenta e cinco No diário Entregando 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 O jornal Foi até Antes de Oitenta e cinco Oitenta e cinco Eu iniciei Isso Já de office boy Mas Oitenta e pouco Mais ou menos Eu iniciei Como laboratorista Do próprio jornal E foi lá Que a fotografia Que eu aprendi A revelar A colocar filme No carretel A ampliar A fotografia Revelar Todos os processos De De fotografia Desde o C41 Que era o Fio R4 Revelação de papel E o cromo Que era o slide Então eu aprendi tudo Então a gente fazia Naquela época A gente aprendia Até a fazer Os químicos Mesmo A preparar Que era Vinha em pacote Em solução E você mexia Colocava A quantidade De água E mexia No dentro De um balde E colocava A quantidade De revelador Que precisava Para Para fazer A revelação De filme E a de papel De papel Desde preto e branco Como colorido Também Então a minha escola Foi dentro Do próprio Laboratório Fotográfico Aí onde eu aprendi Linguagens Eu aprendi A ler fotografia A ver Vários Várias linguagens Diferentes Vários olhares Diferentes De cada fotógrafo Então cada fotógrafo Chegava às vezes Com Com cinco Seis rolos De filme Ou às vezes Chegava a três Quatro fotógrafos De uma vez Então aí Os laboratoristas A gente se dividia Enquanto Dois Ficava revelando O filme E dois Ficava na ampliação Entendeu? E assim Conceptivamente Então foi tudo isso aí Eu aprendi isso aí E a fotografia Eu acabei aprendendo Aprendendo na raça mesmo Aprendendo com esses profissionais Que já tinha mais De dez Doze Quinze anos De diário Do grande ABC Então foi muito bacana E é bacana Porque aí eu fiquei Aí depois De laboratorista Aí veio a oportunidade Deu passar Para Para Fotojornalista Então Mas só um parênteses Só um parênteses aí Na época do laboratório Preparar as químicas Né? O ampliador As temperaturas Corretas Dos elementos químicos E tal E vir aquele monte De fotógrafos E tal Você lembra Você lembra Você lembra De alguns nomes Na época Dos filmes Que você revelava Assim Dos fotógrafos Da época Sim Então Então Tinha o 3X Que era o tradicional Que era o preto e branco Né? O 3X O 400 Né? Que acho que é a maioria Dos fotógrafos Dessa época Né? Revelava também O Tinha aqueles Temaques Né? Que você revelava Que era o colorido Né? Que tinha Que você puxava o ISO Né? Que ia desde 400 800 Até 1600 Né? E até os próprios Cromos Né? Os Vélvias Né? Os Cromos Que a gente Que a gente Revelava Não só Os Kodak Também Tinha Os Vélvias Os Vélvias Era da Fuji Né? E os da Kodak Os Kodak Chrome Né? Então tinha muito Tinha vários Tipos de filme Né? E Cromo Cromo Era uma coisa Também Que assim Cara Não tolerava Erro Né? Na hora de você Revelar Né? Então você já Via Quais os fotógrafos Que erravam Na hora de Fotometrar E se você Colocasse No automático Da máquina Você tava Ferrado Né? O filme Ia ficar Ou ia estourar Demais Ficar muito escuro Ia ficar muito Claro, né? Então você já Via os fotógrafos Que realmente Trabalhavam a Fotometragem Exata Na hora de Você revelar O filme Você já Via De quem Era quem, né? Desde a própria Linguagem Que você Via Do olhar Na hora Que era um fotógrafo Que tinha um olhar Diferenciado, né? Desde aqueles caras Que faziam mais Registros, né? Que não tinha Tanta criatividade Quanto outros, né? Então, é... Mas desses caras Que você revelou Do que você se inspirou Que você avaliou E tal Você lembra De alguns nomes Aí que Lá na frente Você falava Puta, esse cara É bom Esse cara É... Os filmes dele Tá sempre Na linguagem Tá sempre Na temperatura Tá sempre No registro Correto Sim, cara Pô, tinha Tinha muitos Aqui no diário O João Colovati Era um fotógrafo Das antigas, né? Era Ele mesmo Ele saia, cara Pra Pra rua Pra fotografar Aí Na hora Que você Que ele chegava Da rua Dava o filme Eu falava Ô, João Cadê os filmes? Ele falou Não Corta isso aí Tem Seis, sete, oito fotos É... A foto tá aqui, ó Nem precisa mais do que isso Às vezes você revelava O filme dele Você via já a foto ali, cara Era dez Nem mais do que isso A foto já tava ali O cara já tinha Ele não precisava fazer Um filme de 36, né? Às vezes ele conseguia Captar Essa coisa da experiência Do dia a dia, né? Sim Então você via Você via todos os fotógrafos, cara Desde linguagens De caras que faziam Desde um filme Dois, quatro, cinco, seis filmes, né? Então isso foi muito legal Porque você via Tinha outro Tinha outro fotógrafo também Que eu conheci Que era o Maurício Pavan Que era muito bom também Alberto Murayama Que era outro fotógrafo também Das antigas Que passaram por lá Então você via O Wilson Magão, né? Também O JB Ferreira São os caras das antigas, né? Então são fotógrafos assim Que me espelhavam, né? Que eu via Todo dia Eu via o trabalho deles Na hora de revelar Então pra mim Isso na hora de fazer O contato, né? Dos filmes, né? Então você via Todas as tiras, né? Na hora de bater O copião lá No laboratório, né? Então o laboratório Pra mim também Foi uma escola Viu, Conça? O que eu sei De hoje De enquadramento De luz De linguagem Eu aprendi tudo Vendo muitos olhares diferentes, né? Então isso pra mim Quando eu fui pra rua Isso me ajudou muito, entendeu? Ô Nário Os caras falaram Diário do NB-C ABC e tal Meu, o Diário do NB-C Tem uma puta de uma história Entre os fotógrafos, né meu? É o berço de grandes fotógrafos, né? A gente não pode esquecer do A gente não pode esquecer Do Pedro Martinelli Do Emílio e Luiz Que beberam nessa fonte aí, né? Que passaram É E hoje tem grandes fotógrafos aí Até o Até quem? Sim Até o Então Até o próprio Então O Martinelli E o Emílio e Luiz Eles tiveram uma passagem por lá Não foi da minha época Mas assim Tem Eu já vi alguns trabalhos No banco de dados do jornal Fotografia deles, né? Lá no próprio banco de dados do jornal, né? Então É muito legal Até o João Bittar Foi editor lá da gente O João Bittar Ele teve uma passagem Pelo Diário Ele ficou Ele ficou Acho que por Mais ou menos Ficou acho que uns Sete, oito meses com a gente Acho que a revista Época Ele teve uma proposta E ele foi Para a revista Época E aí a gente É Ficou com a Heloisa Bailarini Era a namorada dele Na época Que é a Helô, né? Então A gente teve Bastante Bastante profissionais, né? Cara Assim É Que a gente conhecia De nome Assim hoje Na fotografia, né? Então Foi uma Uma baita Principalmente o João Bittar, né? Um baita editor Foi um baita fotógrafo Então Você conheceu ele Entendeu? Só É muito bacana Quando a gente vê Essa turma Que passou por lá, né? É E outra coisa, né? É Então O próprio O próprio diário É uma escola É O único jornal regional Do ABC Que cobre as sete cidades Do ABC Entendeu? Então, cara O ABC É um celeiro Se você pegar As greves Da década De 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 70 Na Vila Euclides As greves Dos metalúrgicos Do ABC Então Tem muita história O ABC Então O berço do PT Começou Aqui no ABC Sim E os fotógrafos Que Vivenciaram Toda essa História E tiveram a oportunidade De registrar E ter convivido Com esses momentos Históricos Não foi só Também Não foi só As oportunidades Que eles tiveram De 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 Registrar Esses movimentos Dos Trabalhadores Mas Sim Também De ter Registrado A A Evolução Das Indústrias Que foram Tomando Conta Dessa Dessa Região Porque Foram Inúmeras Indústrias Automobilismo Metalúrgico E outras tantas A beira Da estrada Ali Nário Com certeza Com certeza Você vê Ano passado Mesmo Ano passado Não Esse ano Mesmo Você viu Que a Ford Foi fechada Aqui em São Bernardo Do Campo Sim Então Aí você vê Hoje São Bernardo É conhecido Como a Detroit Aqui do ABC Igual a Detroit Lá nos Estados Unidos Então Todas as As grandes Montadoras Está situada Aqui no ABC Em São Bernardo Do Campo São Caetano São Bernardo Onde tem A Scania A Volks A Mercedes Então É É uma Potência Se for ver Então tem Muita história O ABC Sim E outra coisa Nário Daí só Para a gente Voltar Na nossa História Lá Daí você Ficou No laboratório Vivenciando Toda essa Parte lúdica Do aprendizado Ouvindo as histórias Desses caras Que chegavam Com os filmes Daí um dia Você passa A ser fotógrafo Mas como é Que surgiu Essa ponte Como saiu Como nasceu Essa ponte Entre ser laboratorista E virar fotógrafo Porque eu acredito Que devia ter Outros laboratoristas Também Que queriam Essa vaga E por que Que você Foi escolhido Isso mesmo Foi O que aconteceu Eu era laboratorista Foi assim A coisa De acontecer De laboratório Foi um outro Fotógrafo Era Para falar Eu era Laboratorista E Aí surgiu Uma vaga De fotógrafo Saiu um fotógrafo E aí No meu lugar Ficou outro Laboratorista Entrou outro Moleque novo Para aprender O laboratório Entendeu Então Esse outro Fotógrafo Acabou saindo E eu acabei Substituindo ele Então Mas por que Você e não Outros Porque tinha Outros laboratoristas Então Tinha outro Mas aí já Tinha o Paulo Roberto de Souza Que era o Paulão Que era Aquele negrão Alto Que já Faleceu Faz três Ou quatro Anos Atrás O Paulão Ele era Fotógrafo Então Todos nós Era laboratorista Então A gente Tinha É Como se Fosse Uma fila Primeiro Foi o Paulão Depois O Paulão Se Saísse Alguém Ou Tive Uma Oportunidade O próximo Seria Eu Entendeu Então A oportunidade Apareceu Aí Entendeu Então A gente Tinha Essa Ideia Então Peraí Só para Eu Entender O Jornal Adotava Uma Conduta De Tipo Uma Promoção Porque É Muito Comum Às Vezes Um Jornal Fazer Convite Para Outro Fotógrafo De Outro Jornal E No Caso De Vocês Não É Que nem Eu Estava Falando Né Nario Tem Jornais Por Exemplo Da Capital E Outros Por Aí Que Tem Uma Coisa De Trazer Novos Fotógrafos Do Mercado No Caso De Vocês Não Já Tinha Uma Tradição De Promover Os Laboratoristas Que Tivessem Mais Tivessem Mais Preparados Então Essa Era uma Característica É O Legal Que Eles Davam Essa Oportunidade É Quem Era Do Laboratório Ter Uma Chance Então Isso Para Mim Foi Muito Importante Entendeu Eu Acabei Aprendendo Porque Até Então Eu Não Sabia Fotografar E Aí Eu Tive Essa Eles Me Deram Eu Lembro Da Primeira Câmera Que Eles Me Deram Uma Máquina Nikon Uma FA Aquelas Que Que Tira O Capuchão Eu Lembro Da Minha Primeira Pauta Então Falaram Usa 60 De Velocidade Usa 5.6 8 11 Diafragma Uma Vai Sair Aí Eu Não Vi A Hora De Chegar E Ver Esse Filme Revelado Então Para mim Foi Assim Eu Não Sabia Fotografar Eu Sabia Revelar E Tal Então Foi Ali Na Raça Mesmo Tremendo Mais Querendo Ver Na Hora O Resultado Como Que Ficou Depois O Filme Então Quer dizer Que Você Saiu Para Uma Pauta Sem Saber A Parte Técnica Do Velocidade Abertura Condição De Luz E tal ISO Que Você Fale Vai lá E se Vira E Você Foi É Eu Fui E Aí Eu Fui Fotografar Era Um Garoto Que Era Campeão De Bilhar E Aí Sorte Que No Lugar Era Bem Luminado Então Não Tive Claro Que Tem Um Que Ficaram Mais Estourada Outra Mais Lavada Mesmo Assim Eu Consegui Reproduzir Essas Imagens Então Então Para Acabou Dando Certo Então Foi Assim Meio Na E Quando Você Voltou Para Revelar O Filme Quem Revelou Seu Filme Foi Você Mesmo Ou Foi Outro Cara Não Foi Outro Laboraturista Que Estava No Meu Lugar Que Tinha Entrado Na Minha Vaga Porque Inverteu A História É Isso E E Aí Quando Saiu O Filme Saiu Saiu Meio Xadrez Mas Saiu Mas Assim Foi Para Ser O Primeiro É Aquela Coisa Erros E Acerto Mas Aí Depois Você Foi Pegando O Jeito E Fui Embora E Daí Você Foi Mesmo De fato Aprender A Questão Da Velocidade Da Abertura Essas Coisas Tudo Porque A parte Até Que Era Importante Era Importante Aí Depois Eu fui Eu fui Aprendendo Fui Fui Lendo É Comprava Muito Aquela Revista Iris Foto Na época Para Ver Para Ver Um Pouco De Aprendizado Porque Não Tinha Quase Nada Na Naquela Época Não Tinha Internet Não Tinha Nada Então Você Via Por Livro Ou Por Revista De Fotografia Sim Então Então Assim Eu aprendi Tudo Com os próprios Profissionais Erros Que eu Tinha Eles falavam Meu Faz teste Faz isso Faz aquilo Entendeu Então Eu sempre Procurava Aprender Como usava Um flash E tal Entendeu Então Então Para Isso Foi Foi Uma Escola E Nessa Época Que você Começou A Fotografar Anário Você Fazia Qualquer Tipo De Pauta Ou Os Caras Punham Café Com Leite Assim Para Você Aprendendo Ou Porque Você Já Caia No Na Boca Do Leão Não Eles davam Eu comecei Fazendo Coisas Pequenas Tipo Buraco De Rua Às Vez Fazer Um bonequinho Uma Reprodução Ou Fotografar Um Entrevistado Tal Mas Assim Depois Que eu Fui Que eles Me deram Quando Eu Tive Eu Mesmo Mais Confortado Aí Eu Tive A Oportunidade De Pegar Outras Pautas Maiores Eles Não Deixavam Eu Sair Sabia Que eu Não Ia Conseguir Tal Não Que eu Não Conseguia Mas Eu Acho Que Assim Essa Coisa De Ser Iniciante No Começo De Carreira Mas Aí Depois Eu Fui Embora Nário Daí Quando Você Começa A Emplacar Suas Fotos A Ter Suos Créditos No Jornal Pela Primeira Vez E Tal Vocês Também Viam Muito Para São Paulo Não Era Só No ABC Tinha Pauta São Paulo Tinha Política Tinha Futebol Porque Sempre Eu Encontrava Com Vocês Nessas Quebradas Da Vida Fazendo A Mesma Pauta E Quando Você Vinha Para São Paulo Você Sentia Inserido Ou Você Tinha Aquela Coisa Do Minha Timidez Ainda Porque Eu Sotove De Outros Jornais Uma Coisa Você Está No Seu Universo Ali Agora Você Sair Para Uma Outra Praça E Encontrar Outros Fotógrafos Com Equipamentos Melhores Com Outros Jornais Maiores Você Você Encarou De Boa Esses Primeiros Contatos Você Foi Bem Recebido Pela Comunidade Ah Eu Fui Viu Conceição Eu Fui Bem Recebido Assim Não Porque A gente Está No ABC Que A gente Claro Que Você Encontrava Fotógrafos Da Folha Do Estadão De Outros Jornais Você Via Que O pessoal Tinha Um Equipamento Melhor Do Que O Nosso Tal Mas Até Então Cara Eu Não Sabe Me Encarava Muito Bem Assim Com Eles Entendeu Tinha Uma Relação Muito Boa Eu Mesmo Depois Que Eu Saí Do Diário Do Grande ABC Em 94 Eu Fui Fri Lá No Diário Popular Que Era o Peixe O Editor O João Rabenchus Você Conhece E E Aí De lá Cara Do Diário Do Grêmio ABC Quando Eu Saí Da Primeira Vez 94 Fui Freelar Fiquei Freelando Um ano Um ano E meio E depois Eu fui Contratado Aí Fiquei uns Quatro Anos Lá No Diário Popular Aí Aí Foi Aquela Na Saída Que Teve Aquela Transição Do Diário Popular Para O Diário De São Paulo E Aí Teve Umas Demissões E Eu Acabei Saindo Entendeu Então Assim Cruzei Com Muita Gente Durante Essa Essa Épo Também Que Eu Trabalhei Em São Paulo Então Para mim Foi Uma Experiência Muito Grande Trabalhando No Diário Popular Eu Acho Que Eu Aprendi Muito No Diário Popular Foi Uma escola Também Outra escola E Assim Lá No Diário Popular Por exemplo Ao Contrário Do Diário Do Grande ABC Vocês Também Faziam Pautas Mais Específicas Que Saia Um Pouco Daquele Nixo Do ABC Como Foi Você Chegar Na Capital E Fazer Outro Tipo De Pauta Por Mais Que Você Fizesse Algumas Coisas Parecidas Lá Tinha Muito Mais Outras Coisas Shows Futebol Aqui Com Mais Frequência Era Outro Universo Rebelhões De Cadeia Que Às Vezes Vocês Não Cobriam Lá No ABC Mas Que Era Importante Para Capital Então E Como É Entrar Nesse Universo Da Capital Te Assustou É Muito Assusta Um Pouco Porque O Diário Popular Eu acho Que O legal Do Diário Popular É que A gente Fazia Muito Polícia Então Eu aprendi Muito De você Fotografar Em delegacia Os macetes De você Fotografar Em delegacia Essa Malandragem Quando você Faz Polícia Você Aprende Muito Essa Coisa Da Rua De Fotografar Bandido Enfim Então Cara Aí Depois Desde Você Cobrir Rebelião Na Febem Ali Na Imigrantes Que a gente Pegou Muito Ou Ali Na Moca Mesmo Ali Perto da Moca Ali Na Celso Garcia É Onde Era Outra Febem Né Celso Garcia Isso Mesmo São Paulo Era Outro Universo Né Cara Porque A gente Fazia Muito Treino Fazia Muito Treino De Futebol Ia Na Portuguesa Ia Para o Interior Às Eu Lembro Uma Vez Que Eu Fiquei Uma Semana Entre Tapetininga E Tatuí Fui Fotografar Tipo Um Serial Killer Estrupando E Matando Garrotas Fiquei Uma Semana Na Cidade Eu E O Repórter Meu Foi Muito Legal Cara Na época Também Cacelma Cacelminha Cacelma Nunes É No Caso Da Da Favela Naval Quando Os Caras Foram Depor Em Diadema É Então Era Muito Intenso Cara São Paulo Era Muito Intenso Principalmente O Diário Popular Eu Aprendi Aprendi Muito Eu As vezes Eu Chegava Cedo Lá Na Redação Lá Na Fotografia Eu Encontrava O Edmundo Carlos Que era Que fazia A madrugada As vezes Chegava Lá E Estava Deitado No Mesão Deitado Ou Estava Revelando Os Filmes De Identificando Cinco Seis Faltas De Polícia Na Madrugada E Era Muito Louco A Madrugada No Diário Popular Como Pelo NP Você deve Conhecer Muito É Fotografar Fazer A madrugada É uma coisa Que eu nunca gostei Muito Mas de vez em quando Eu caia no meu colo Uns plantão Lá de mês De revezamento Que me deixava Meio maluco Porque eu sempre tive Hábito de dormir Cedo E acordar cedo Trabalhar Na madrugada Nunca foi Meu Forte Mas você Tem que estar ali Vigilante Mas realmente Você numa delegada As pessoas falam Assim Porque fotografar Polícia Matéria de polícia Ela te dá Uma É uma escola Porque você sabe Tanto do bom quanto eu Que Você tem que ficar Ligado em tudo Não aceitar tudo O que dizem O cara vai sair Por aquela porta Mas não é por aquela porta Você tem que observar O movimento dos caras Que estão fazendo ali do lado Tentar adivinhar Buscar Mapear os melhores lugares Para poder fotografar O buraquinho Que dá para ver Alguma coisa Realmente Faz com que o peão Seja Mais astuto Fazendo por isso Que ela vai fazer Qualquer outra coisa Fazer outra área Nério E você ficou lá No Diário Popular Por uns quatro anos Quatro anos Aí eu saí Aí do Diário Popular Eu frilei Na época Com o Fernando Santos Lá na Folha da Tarde Eu fiquei Acho que dois meses Frilando Aí estava na transição Da Folha da Tarde Para o Agora Estava essa mudança Então eles estavam Fazendo piloto Na redação Então lá Eu acabei conhecendo O João Bittar Os fotógrafos Da época Rogério Assis Adileite Éder Quiodeto Marlene Bergamo Cruzava Porque você ia lá Para o terceiro andar Para revelar os filmes Então você cruzava Com toda essa galera Então era muito bacana O Cavalari Alex Era uma turma Bacana E de grandes profissionais Grandes profissionais Outra equipe Outra equipe E assim Nário Agora assim Tudo isso que você estava fazendo Nessa caminhada toda De foto De laboratório E não sei o que lá Tem uma coisa Que aflorou em você Estou deduzindo isso Você já mirava Algumas coisas De fazer intervenção Em fotos Como você passou Depois a fazer Já era nessa época Ou era antes Isso foi na época Do Diário do Grande ABC No laboratório fotográfico Eu já Eu me lembro Que eu Eu revisitei O banco de dados Do jornal Eu pedi autorização Para os fotógrafos Que eu ia Começar a fazer Umas interferências Dentro do laboratório Ia fazer sanduíches De negativos Umas experimentações Com papel fotográfico Na hora de revelar E aí eu sei que Eles autorizaram Eu fiz acho que Umas 20 30 imagens Essas experimentações De vários negativos De fotógrafos Diferentes E acabei criando Outra imagem Outra imagem Outra imagem Na fotografia Na hora Desse experimento No laboratório E que acabou Dando umas 20 30 imagens Entendeu? Eu acabei Buscando negativo De assuntos Diferentes E juntando Com outro Assunto Diferente Que acabou Juntando E criando Uma imagem De montagens Que a gente falava De intervenção De montagem E esse experimento Saiu aí E acabou Dando certo Com o Sérgio E a partir daí Você pegava O negativo Aleatoriamente Ou você fazia Uma busca Assim Tinha um critério Ou você pegava Qualquer um lá E fazia Ou você tinha um critério Você olhava Um por um Você estudava O negativo De cada um Para poder fazer Essa Essa experiência É Isso Primeiro eu pesquisava Ver se essas imagens Elas encaixavam Uma com a outra Se desse certo Eu fazia Essa dupla exposição No próprio Laboratório E acabou Dando certo E até depois Acabou virando Uma exposição Que eu acabei Fazendo De fotografias Que não eram Minhas Que não eram Minhas Eu acabei Apropriando Desses negativos E acabou Virando uma exposição Depois Na Câmara Municipal De Santo André Caramba Aí o presença É muito Doce Aí é engraçado Isso É engraçado Porque depois Essas imagens Dessa exposição Saiu duas Saiu uma foto Saiu duas fotos Na Iris Foto Uma matéria E depois saiu No caderno De informática O caderno Da Folha Tinha uma parte Que era dedicada A fotografia Antigamente E aí eu não conhecia Ninguém Na Folha Eu era laboratorista Nem era fotógrafo Ainda Aí eu liguei Para o editor Na época Do caderno Informática Da Folha Falei Ah, tem um material Assim Com montagens Você se interessa Ele falou Ah, traz aqui Aí eu peguei Um dia Fui lá Até a Folha Ele ficou Com três Ou quatro imagens Falei Ah, depois eu ligo Para você A gente fazer uma matéria Aí saiu meia página No caderno Informática Dessas montagens Minhas Caramba Que legal Que eram fotos Não minhas Era dos fotógrafos Caramba Que legal Isso aí Depois dessa Dessa experiência Que foi bem positiva Você começou a fazer outras Na mesma época Até chegar Na nova linha É, então Aí a das linhas Foi uma Depois do laboratório Aí eu já Já tinha me tornado Fotógrafo Sim Aí os meus Primeiros trabalhos De bordado Foi dos Desfiles Do São Paulo Fashion Week Que antigamente Chamava Morumbi Era Morumbi Fashion Nem era São Paulo Fashion Week Depois que veio A se tornar São Paulo Fashion Week Os meus primeiros Trabalhos de bordado Foi nessa época Que eu comecei A fotografar Os desfiles De moda E até na época Foi muito engraçado Que eu tinha Esse material Eu estava Freelando Lá na Folha da Tarde Eu mostrei Para o Éder Quiodeto E para o João Bittar O Éder E o João Falei Isso aqui É uma obra De arte É um trabalho Diferente Eu vou mostrar Para a Érica Palomino O Éder Falou Uma vez O Éder Que eu dei Ele falou A Érica Palomino Precisa ver Se é um material Um dia Tal Aquela coisa E acho que um dia Ele mostrou lá Tal Eles gostaram Foi super bacana E aí Não parei mais De fazer Porque o Éder Ele era Fotógrafo Virou editor Mas ele depois Se especializou Em curadoria Se tornou Um especialista Nessa área E se ele Na época Já tinha Tido essa Opinião Então era algo Que tinha peso Né Nario Ele me ajudou Bastante Ele Ele me ajudou Em algumas imagens Ele Uma vez Ele 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 me convidou Para participar De uma exposição Num espaço Da Érica Palomino Ali na Vila Madalena Ele selecionou Duas fotos Que foram colocadas Lá Aí depois Ele me Um amigo dele Trabalhava Numa revista Do Shopping Morumbi Que fez uma matéria Com esse trabalho Bordado de moda Para mim Foi super bacana Entendeu Então ele No começo Ele me deu Uma força Muito grande Dessa coisa Do bordado Que ele Abriu O meu leque Entendeu Que até então Eu fazia Por fazer Para mim Não tinha intenção De Vender Ou alguma coisa Mas a minha ideia Era tentar expor Aquele material Um dia Entendeu Agora Por que bordado Como é que surgiu Essa história Do bordado Tudo bem Você foi lá No fashion Tinha alguma coisa Antiga na família Alguma referência Ou foi só Então Eu sou de uma família De bordadeiras Eu sou de uma região De Cédrio de São João Sergipe Que fica no Baixo São Francisco Que dá 90 quilômetros Da capital Que é Aracaju Então eu vim lá Com 7 anos de idade Eu cheguei aqui A São Paulo Então eu vi A minha mãe Minhas tias Primas Bordando O ponto de cruz Lá Então Da onde que eu vim É uma A Cédrio de São João Hoje é referência Do bordado De ponto de cruz E da carne de sol Então lá Muitas pessoas Vão comprar o bordado Para revender Em outras capitais Do estado Do Brasil Entendeu Então algumas tias Minhas e primas Ainda fazem Ainda o bordado Do ponto de cruz Ano passado Eu fui lá Eu fiz um trabalho Com as bordadeiras Que é um trabalho Que eu quero Mais pra frente Tentar expor isso Peguei alguns depoimentos De alguma delas Entendeu E a minha ideia Era resgatar um pouco disso Para o meu trabalho De rua Transportando Essas minhas memórias Essas lembranças De lá Quando eu saí Entendeu Para o meu trabalho Do cotidiano De rua Desse dia a dia O Nair Tem aquelas histórias De jogadores de futebol O cara joga o campeonato A vida inteira O ano inteiro Daí Disputa campeonato E vai E é campeão E não sei o que Daí tira férias Mas quando ele está De férias Ele volta Para o Brasil Ou vai para a terra dele O que ele vai fazer? Joga a bola Os caras não conseguem Se desassociar O jogador de futebol Normalmente faz isso No caso Do Nário Barbosa O cara é fotógrafo Deu uma brincada aí Você está me ouvindo? É que eu estava falando Que jogador de futebol É o tipo do cara Que desfute o campeonato E vai campeão E quando ele volta Na série Ele vai jogar a bola Para os amigos Ele nunca tira férias Assim E fotógrafo também Isso Trabalha no jornal Aí faz isso E corre E pega a reunião Daí na hora de fogo O que o cara vai fazer? Fotografar Não é assim? Vai fotografar É isso mesmo E daí Você vai fazer isso Voltou lá Na terra Onde você nasceu Encontrou as bordadeiras E elas viram O trabalho? Você falou para elas Da sua influência? Você conversou com elas Depois? Falei Falei Mostrei algumas fotos Para elas Entendeu? Da proposta Que eu queria Dessa coisa De resgate Que é uma O bordado Hoje Ele não é tão valorizado Essa coisa manual E lá Tem uma tradição Muito grande Que passa de mãe Para filha Entendeu? E aí eu mostrei Para elas E elas adoraram Elas nunca tinham visto Fotografia bordada Em papel Entendeu? Então elas Se espantaram De uma certa forma Mas Por um lado Eu tento resgatar Um pouco disso Uma coisa Que está se perdendo E que passava De geração Para geração E poder resgatar Um pouco disso Essa coisa De pertencimento De você Voltar ao lugar De você Se conhecer De onde Que você veio E tentar Levar um pouco Disso Dessa memória Que eu vim lá Tantos anos depois Eu poder voltar lá E poder Falar com algumas delas Entendeu? E sua lembrança Da época Você tinha Alguns reflexos Assim Na memória Você tinha Algumas lembranças Assim Alguns Alguns Ah sim Eu tinha Eu vinha Eu via Na Minha mãe Minhas tias Primas Amigas delas Eu via Tinha aquelas rodas De bordadeiras Contando história Aquelas cantigas Que elas faziam Então eu tinha Me lembra um pouco Isso Então pra mim Tem esses reflexos Dessa época Eu via Convivia ali E quando você voltou Agora pra fazer De novo Alguns anos atrás Você encontrou O mesmo A mesma característica A mesma A mesma rotina Ou já tinha mudado Algumas coisas? Algumas coisas Eu presenciei Que ainda existiam E tem outras coisas Que Que não existia mais E que Que está se perdendo Que é essa coisa Que passava De geração Para geração Então mudou muito Antigamente Era Essa resistência Mesmo De Passar um Para o outro Mesmo Hoje está cada vez Mais distanciado Isso aí Entendeu? Então Esses jovens De hoje Essa molecada De hoje Não querem Mais costurar Como antigamente Elas faziam Isso aí Entendi E esse registro Aí é inédito Ainda? Você não mostrou Para ninguém Ou está Produzindo Eu não mostrei Ele está Já está editado E tal Tem até um vídeo Que eu já coloquei Até no YouTube Que dá uns 13 15 minutos De vídeo Mas as fotografias Eu quero expor Junto com esse vídeo Os retratos Delas Com os bordados Delas Nário Outra Outra era na Na Pedrosa de Moraes Em Pinheiros E a outra Era ali na Na Lapa E aí eu ficava Nas três redações Aí eu fiquei Um ano Um ano lá Frilando Aí quando eu fui Para ser contratado Aí o Wilson Magão Era editor No Diário do Grande ABC Ele falou Pô, você está Afim de retornar? Aí em 2000 Eu retornei Para o Diário do Grande ABC Caramba Nário Voltou Para Para Casa de Origem Então Isso mesmo Agora Depois que você Circulou Por tudo isso E voltar Novamente Ao ponto De partida O que que você Encontra Tanto no jornal Em termos de Tecnologia Que mudou Quanto de Evolução Pessoal Ah, foi uma Uma grande Revolução Desde Da Da época Assim Você saindo Do analógico Você vendo Os equipamentos Com uma Tecnologia Maior Com Lentes Maiores Equipamentos Melhores E fora Assim A estrutura Também Maior Então Tudo isso E uma equipe Também Bem maior Também Entendeu Então Tudo isso Foi uma mudança Muito grande Assim De você Ter retornado E já Com toda essa Bagagem De você Ter trabalhado Lá E você Indo para São Paulo E depois Retornado Então Para mim Foi uma baita De uma escola Todo esse aprendizado Da onde eu saí E depois Ter ido para São Paulo E retornado Novamente Então Para mim Foi Assim Uma coisa Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Muito Então Para mim Foi uma baita De uma escola Nário É assim Eu vejo muito Que no seu Facebook Você publica Muita foto Cotidiana Da rua E assim Essas fotos Que você faz Que dá para perceber Que tem um tempero Especial no olhar Na luz Coisa e tal Você faz Durante a pauta Ou no intervalo Da pauta Ou a caminho Da pauta Como é que é Essa sua Preocupação Deu uma travada Daí Você faz Essas fotos Durante Ou é Aleatoriamente Como é que é Qual que é Essa preocupação É Eu Normalmente Ou eu estou Eu estou É Eu 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 assim Eu ando Muito com o celular Quando eu estou Com a câmera do jornal Eu faço com a câmera do jornal E quando eu não estou Com a câmera Eu faço com o celular Entendeu Então A minha ideia É mais um exercício São essas cenas de rua Que a gente faz Lembra Acho que o Jornal da Tarde Que tinha Uma página Na época Que tinha a cena Da rua Cena do dia É cena do dia O Estadão O Estadão tinha Essa cena do dia Isso E aí Para mim É um exercício Eu mesmo Não estando Fotografando pelo jornal Eu estou exercitando Sempre Então Este olhar Mesmo com o celular Então Para mim Todo dia Eu posto Uma foto diferente Principalmente No Instagram Eu acabo Postando Ou Às vezes No Facebook Também Mas Todo dia Eu posto Uma foto diferente Ou eu faço Com o celular Ou com a câmera E agora Me fala uma coisa Nário Todo esse material Que é seu Pessoal Como é que você Armazena isso tudo Você tem um arquivo Como é que você Organiza Sua acervo Porque Além de você Ser um fotógrafo Você também é um artista Que visa Mira numa galeria Então Nário Voltou Como é que é Como é que é o seu acervo Você guarda tudo De que forma Porque Além de fotógrafo Você também é um artista Que Galeria As fotos Como é que você Armazena Isso tudo Você tem Um lugar Como é que você faz É Eu estou Eu estou Eu tenho um pouco Eu tenho Estou usando tudo Dentro de HD HD externo Eu tenho Três HD externo Então eu tento Guardar um pouquinho Em cada HD E fora Eu tenho alguma coisa Gravado em DVD Mas assim Eu já estou Tirando Algumas coisas Do DVD Porque até então Vai mudar Cada vez É uma mudança Eu vi aquela entrevista Que você fez Com o Marcos Issa Ele falando disso Então cada vez A mídia Essa velocidade Da tecnologia A gente tem que Ir transportando Essas imagens Para outra Outras mídias Que é muito Hoje tem Tem coisa no HD Que você não abre Não consegue abrir Entendeu? Mas eu tento Me organizar De uma certa forma Né, Conça? Sim, sim Ô, Nário Aí no ABC Tinha um movimento De fotógrafos Casa do Olhar Como é que era? É Casa do Olhar Que era ali a Casa do Olhar, é A gente tinha Um núcleo de fotografia Da Casa do Olhar Então como é que foi Esse movimento? E quando começou Esse movimento? Porque Eles pungam Em algumas histórias Aqui legais Que era um movimento Bacana entre vocês Foi, foi super bacana Na época Era um Eu chamava núcleo Núcleo de fotografia Da Casa do Olhar Que era eu Marcelo Vitorino A Fátima Roque Tinha mais Tinha umas sete Oito pessoas Então era assim Aberto Não só para fotógrafos Do ABC Mas era aberto Para qualquer fotógrafo Que chegasse A gente fazia Desde 15 em 15 dias Não trava Para discutir Autores Alguns textos De fotógrafos Renomado Ou houve Portfólio De fotógrafos Ou a gente Participava De exposições Também Entendeu? Então a gente Tentava Organizar Era como se fosse Um cinefoto Bandeirantes Mas assim A gente era um núcleo Que se Encontrava 15 em 15 dias Tinha essas reuniões Bate-papos Sobre fotografia E ao mesmo tempo A gente às vezes Fazia Projeções De trabalhos Nossos mesmo De trabalhos De colegas Até uma vez A gente participou Do Festival de Inverno De Paranapiacaba Que teve Vários Fotógrafos É como se fosse O Festival de Paranapiacaba Que está acontecendo Agora de fotografia A gente fez Isso já lá Há 10 anos atrás Isso aí Entendeu? Entendi Então foi super bacana Então a gente Tinha Uma turma Muito bacana Assim De fotografia Então mas Era uma casa Que vocês alugavam Um espaço Como é que era isso? Era um espaço físico? Era da prefeitura Essa casa do olhar Era da prefeitura Então a gente Eles Tinha um funcionário Da prefeitura Que deixava a chave Com a gente E tal horário A gente fechava E entregava Essa chave Para o guarda Então a gente Tinha Todas as quintas-feiras Ou as quartas A gente se encontrava 15, 15 dias Nessa casa Entendeu? Para discutir fotografia Caramba Era tipo As sociedades Prontas mortas Da fotografia Isso 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 mesmo Que legal E esse movimento Parou Nário? Não teve mais? É Parou Parou Porque Cada um Um mudou Foi para outro lugar Outro foi para Cada um Foi num caminho Totalmente diferente Né? Então A gente sempre Tem contato Com esses fotógrafos Mas Acabou Né? Por um tempo Acabou A gente ficou Bastante tempo Lá Ficamos Mais de 5 anos 6 anos Lá na casa Então foi muito bacana Porque eu me lembro Que uma vez Nessas fotos Que a gente se encontrava Pela vida Você comentou Dessa casa do olhar E eu falei Que legal Isso Isso mesmo Porque aqui em São Paulo A gente tem ar foco Com a associação Dos fotógrafos E de vez em quando Tem um movimento Tem umas coisas bem legais Mas assim Uma coisa assim Só de vocês ali Com uma casa E tal Pô É interessante A prefeitura É E Abandonou É Aí não Agora não dá mais Né cara Nessa loucura Do dia a dia Agora com essa coisa Também da pandemia Mas assim Eu estou mais focado Assim nos meus trabalhos Autorais De Com bordado Para galeria Então Logo mais Eu vou participar De uma feira De fotografia Que vai ser Na Argentina Pela galeria Que vai ter Mais online Então aí você Começa A trabalhar Essa coisa Quando você É representado Por uma galeria A gente tem que A gente tem que ficar Antenado A gente tem que Estar produzindo A gente tem que Estar estudando Tem que estar Vendo referências Visitando exposições Feiras Para a gente Para ver O que está acontecendo No mercado Da fotografia E da arte No modo geral Né Consa? Nessa sua pesquisa Nessa sua busca Nessa O que de Diferente Você encontrou Que vale a pena Comentar De outros lugares De outros países Que movimento Você acha Que está surgindo Legal Ou que já tem E que você acha Bacana Que você Se interessou Em se aprofundar Ah, eu acho Não, eu acho Bacana Essa coisa Agora Com essa coisa Da pandemia As pessoas Igual O mundo da arte Hoje Você não pode Ir museu Você não pode Ver exposições O que está acontecendo Muito É as pessoas Tentando vender Seus trabalhos Via Pelo Por sites Pelo Instagram É tentando Mostrar Seu trabalho Não só De fotografia Mas Todo tipo De arte Mostrar Nessas redes Sociais Você Tentando Se reinventar Nesse momento De pandemia É uma forma Também De você Buscar Outras Alternativas Buscar Ou tentar Vender Seus trabalhos Via online Então Então Acho É uma Saída Assim Você Viu Essa Coisa Da Fotografia Que o pessoal Arrecadou Dinheiro 20 por 20 Sim Dos fotógrafos Pela democracia Democracia Então Para ajudar Os fotógrafos Que estão Passando Por Alguma necessidade Então Eu participei Foi muito bacana Eu acho Que você também Participou Eu acho Que assim A gente Tem que tentar Se reinventar Nesse momento Que a gente Está passando Entendeu O Nari Agora você Estava me falando Antes de começar Nossa conversa Aqui Que também Já está Praticamente Encerrando E hoje Você está De plantão No jornal Hoje É seu dia De plantão Que a partir Da 16 De plantão Que eu já Comi minha Macarronada Que eu comi Macarronada Com molho Que eu já Dormindo E estou De plantão Eu falei Pô Ele está indo Lá para o jornal Vai pegar Alguma pauta Vai sair Pelo mundo Vai partir Na foto Daí eu ligo Para você Não Estou aqui Home office Home office Como é que é Estar de plantão Num jornal Sem a sua Bolsa Sem a sua Máquina Tiracola E estar de plantão Pelo jornal Em casa Como é que é Essa rotina Nari É o equipamento Está aqui Está em casa O equipamento Fica com a gente Então se você Precisa A gente tem um grupo No jornal Que a gente Se fala Entre repórter Editor Tem a pauta Tal Sai Pega o Uber E vai Ou se encontra Lá na pauta Entendeu Então é isso Que a gente está fazendo Entendeu Então a gente Se fala Hoje É pelo WhatsApp E trabalha E trabalha aqui Tem todos os programas Aqui no computador Para você enviar Para o jornal E é isso É uma coisa Um pouco mais distante Mas são as características Do momento Nari É Não tem como A gente tem que sair Todo paramentado Máscara Álcool Gel E se precaver Né Alconça Esses dias eu estava brincando Com o Sérgio Andrade Conhece o Sérgio Ele veio aqui na minha casa Ele veio de máscara Daí eu não reconheci o Sérgio Que estava de máscara À noite Falei O Sérgio Andrade Pô Eu falei Pô Sérgio Você ficou melhor de máscara Do que sem máscara A máscara ficou bem Para você Ele falou Pô Você é muito cachorro Pô Essa bacana Ficando tirando barato Mas ô Nari Eu quero aproveitar Que nós estamos encerrando aqui E assim Aquele menino Tem menininho lá Que andava de bicicleta Entregando jornal Para esse monstro Da fotografia hoje Que passou por tudo isso Que tem toda essa Visão do mundo hoje Diferenciada Que já fez Quando você depara Quando você Quando você Repara Com aquelas pessoas Que ainda estão Atrás do seu sonho Seja ele qual for Né Que sugestão Você dá Uma pessoa Que está Numa Numa Bifurcação Da vida Eu acho que a dica Que eu dou Conça É É assim Se você Tem seu sonho Você gosta Do que você faz Independente da área Que você faz Seja fotografia Que seja Seja advogado Seja médico Fotógrafo O que for Se você Tem isso Dentro de você Eu acho que não Desista E você Tentar Estudar Buscar informação Entendeu? Então Era igual Eu numa galeria Eu nunca Um dia Eu via Meu trabalho Numa galeria E eu estava Participando De uma SP Foto De uma SP Arte Então Para mim Foi um sonho Eu Antes eu ia Nessas feiras Ia lá Como via Aqueles grandes Fotógrafos Eu ficava Nossa Que lindo Isso aqui De repente Eu Estar lá Com meus trabalhos Expostos lá E vendendo Entendeu? Então Para mim Ter chegado lá Foi um sonho Entendeu? Então Eu não desisti E até hoje Eu estou indo Nessa busca Então Eu acho que Quando a gente Tem um sonho E a gente Acreditar O que a gente faz O que a gente gosta Eu acho que o importante É isso É você Não parar Isso aí Naro Ó Eu vou estar Encerrando aqui Naro E é o seguinte Quero te agradecer Aí pela Conversa Pelo seu carinho Pela sua amizade Comigo Eu que Eu que agradeço Cara E que A gente Possa Quando acabar Tudo isso aí Se encontrar Dar umas risadas E eu quero Também falar Com o Celso Celso Luiz Isso O Celso tem história É um grande camarada Que fala pra ele O Celso tem história Ah Ele O Celso Ele tem história Ele é amigo Era amigo Do Raul Seixas Pega essa história dele Ele Ó Seu Luiz Me aguarda Eu sempre encontro Isso Ele tá Ele tá De férias Agora Dá pra Dá pra pegar ele Agora Ele tá De férias Vou pegar ele Esses dias aí Vou Vem cá Que história é essa aí Isso Mas que legal O Raul Seixas Ele vai te contar Vou querer saber Só sei Eu vou Falar com ele Ó Fica aqui O Nário Um beijo No seu coração Muita saúde Cuidado Obrigado Eu que agradeço E que em breve Toma um café Se encontra aí Opa Com certeza Vamos sim Nário Um beijão Eu que agradeço Obrigado Fica com Deus 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 Fica com Deus